Boa noite, Imbira! Boa noite, meu bairro Laria! Sempre com muita emoção que falo a vocês. Eu quero iniciar hoje pedindo bênçãos divinas, esse nosso segundo grande momento, que Deus abençoe a todo instante cada um de nós, que estejamos juntos, cada vez mais unidos, até o final, até o dia 6 de outubro, até a vitória. Olha, eu quero com muita gratidão... Obrigado, gente! Eu quero com muita gratidão, com um coração cheio de gratidão, sempre agradecer a vocês, ao carinho que a gente recebe, a essa união, a esse apoio. Vocês, o povo timirense, é o verdadeiro combustível, é o verdadeiro motivo para tudo isso aqui existir. Muito obrigado a cada um de vocês! Agradeço, agradeço, bem como peço o empenho de todos. Esse projeto aqui, São Palavras Roça, não é o Paulo, não é o Borba, não é o Edmundo, é por todos nós, é por toda a Imbira. Eu peço o empenho de todos vocês, para que juntos caminhemos até o dia 6 de outubro, até a vitória, e que seja linda. Eu quero dizer que eu estou preparado para o trabalho. Quero dizer que cada uma das minhas formações, das minhas capacitações, são todas voltadas para melhorar, para ajudar o povo timirense. Obrigado! Eu quero dizer, esses dois mandatos, o Paulo teve à frente da Secretaria de Finanças. Nós transformamos a vida desse município. Nós tornamos a finança de Timbiras referência estadual. Todo município, toda prefeitura, quase que 100%, vive em crise, não passa tão bem, enfrenta dificuldade. É um cenário nacional, mas todos querem saber como é que faz para ser o prefeito pagador. Essa é a verdade de Timbiras hoje, a realidade de Timbiras hoje. Eu tenho orgulho, é com muito orgulho, que eu compus essa administração que mais gerou emprego e renda para o povo timirense, para nossos filhos. Quero dizer a todos, aqui, aqui eu cresci, aqui eu me casei, aqui eu tenho meu filho, aqui eu tenho a minha casa, aqui eu tenho a minha família. É esse lugar aqui que eu amo e é esse lugar aqui que eu vou para sempre defender. Quando vocês olharem, esse grupo político, onde tiver o Paulo, onde tiver o Borba, vocês não vão ver Timbiras sendo vendida aí, Timbiras sendo mão de leilão, Timbiras sendo topo a pão. Para ser prefeito, tem que ter competência, tem que ter experiência administrativa, tem que ter amor por Timbiras. E isso aqui, o Paulo já mostrou que tem. Quero dizer a todos vocês, quero humildemente pedir o voto, votem com a gente, votem 25, votem Paulo Edmundo, votem, votem por mais asfalto, votem por mais asfalto na olaria, votem por mais médico, mais medicamento nos postos de saúde, votem por mais educação premiada nas Olimpíadas aí, educação destaque nacional pessoal de Timbiras, votem, estejam conosco, com Timbiras avançando cada vez mais. Muito obrigado a todos, estejamos juntos, cada vez mais juntos, levem essa mensagem adiante, é Paulo Edmundo, e a minha gratidão a todos sempre. Muito obrigado pessoal. É 25 no coração e a minha gratidão a todos sempre.